Chama Culpa em mim, pensando que eu sou mané Me liga menina, presta atenção Não tenho nada com isso Eu não quero confusão Tira o meu da reta Eu não vou pagar pensão Diz, diz Ah, 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 ah Quer saber quem é o pai? Vai lá no ratinho fazer o DNA Quer saber quem é o pai? Vai lá no ratinho fazer o DNA Você cheirou farinha, estava muito louca Foi várias madeiradas, brancou a roda toda Agora está grave, não sabe de quem é Quer pôr a culpa em mim, pensando que eu sou mané Me liga menina, presta atenção Não tenho nada com isso Eu não quero confusão Tira o meu da reta Eu não vou pagar pensão Diz, diz Ah, 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 ah Quer saber quem é o pai? Vai lá no ratinho fazer o DNA Ah, 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 ah Quer saber quem é o pai? Vai lá no ratinho fazer o DNA Eu não sou pai não viu, pra cima de mim isso não pode não, vai tirar dinheiro de outro Rapaz